Conhece alguém que tem algum desafio na sua vida, alguma limitação algumas vezes e não consegue vencer? Tem sonhos, mas não consegue realizar? No episódio de hoje a gente vai falar sobre superação de desafios e sobre realização de sonhos. Mas eu não tô sozinha não, eu tô super bem acompanhada. Vem comigo que eu vou te mostrar. Uau! Seja super bem-vindo a esse episódio de hoje. E eu estou aqui com essa mulher linda, maravilhosa, Tati. Dá aí seu oi, Tati. Oi, gente. Bom dia. Gente, a Tati tá aqui comigo hoje gravando esse episódio aqui na sede da Acordar e Desenvolvimento Humano. E eu vou contar pra você quem é a Tati. Dá uma olhadinha. Eu tô aqui com uma cola na minha mão porque essa mulher tem tanta coisa, minha gente. Olha aqui. A Tati é a primeira pessoa com síndrome de Dow do mundo a escrever e a protagonizar a sua peça de teatro profissional. Seu espetáculo, Menina dos Meus Olhos, foi apresentado... Segura essa. E detalhe, tá? Ela conquistou o Brazilian International Press Awards em 2016 na categoria de Melhor Teatro Espetáculo. Tati Pian Castelli. É assim que eu falo o seu nome? Essa é a minha irmã. Gente, arrasou. E tem outra novidade aí, né? Personagem... A nova personagem do Maurício de Souza. A nova personagem do Maurício de Souza. A minha filha de Souza. A menina com um síndrome que soubeu a Tati. Ai, amei. E eu vou contar pra vocês de verdade. Você que já me segue no Instagram, não segue ainda não, vou deixar aqui pra você ir lá seguir. E seguir a Tati também. Vou deixar os dois links pra você. Eu vi lá uma mulher toda sambando, faceira, na beira do palco. Quem que é? E um dia antes, uma seguidora do Instagram tinha me indicado o perfil da Tati. Aí eu fui lá conversar, chamando ela pra vir aqui gravar. Que mundo pequeno, né? Que mundo pequeno. Isso porque você mora onde? Miami. Miami, Estados Unidos, logo ali. E a gente se encontrou aqui em Londrina. Então, olha, se você que tá aqui com a gente agora gosta de se desenvolver, superar seus desafios, se você tá no canal certo, não é inscrito ainda, pode se inscrever e se inscreveu, clica no sininho, porque daí o YouTube te avisa toda vez que tiver vídeo novo no ar. Tati, conta pra mim, como é que foi que você se tornou atriz? Então, eu fiz Tati Amador primeiro. Você fez algum curso de teatro? Curso de teatro, não. Ah. Então, eu fiz... Você já começou estreando no Teatro Amador, já, então? É que antes disso, eu me lembro de eu estarei no Teatro Amador, como eu era criança. Depois, eu fui fazer aula com o Amador. Aham. Até eu ir pra Miami. Porque não nada eu tenho no canal, é chamado Programa Ser Diferente. Ser Diferente. Programa Ser Diferente. E você gosta de atuar? Você gosta de estar no palco representando? Adoro. Eu adoro a Ser Atriz, porque é uma coisa... Eu não tenho nenhum sonho, é uma respiração. Eu amo estar aqui na Broadway. E me fala, por conta de ter síndrome de Down, você já sofreu algum tipo de preconceito? Já. E como é que foi internamente pra você? Porque tem muita gente que tá aqui assistindo esse vídeo agora, que também sofre preconceito. E, às vezes, se fecha. Eu acho que tem alguns momentos até que a gente se fecha. Eu já fiz muito isso, de não me dar bem com as pessoas, e aí eu me fechava. Mas você enfrenta, e agora você tá mostrando isso pro mundo. Como é que é pra você? Olha, eu deixo... Eu saio branco, em vez de me ouvir, entra no ouvido e sai no outro. Entra no ouvido e sai no outro. Ignora a pessoa. Ignora. Olha, já foi chamada de doente. Já foi chamada de doente? Já. Mas nós somos doentes, viu? Fala pra gente qual é a sua missão ao se tornar uma digital influencer. Quem tem pais que têm um filho fundamental, pode ir de adulto, acredita nos seus filhos. Eles são capazes também. Acredita nos seus filhos? Sim. Fala pra mim, qual foi o maior medo, assim, que você já superou na sua vida? Medo. 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 Não tô lembrada agora. Ai, desculpa. Eu poderia falar vários, ela nem lembra. Eu lembro de um tipo de coisa, sabe? Será que tem minuto de alguma coisa. Uau. E qual que é o seu sonho? Olha, já me conquistei, já. É. Ah, ser top. Já realizei o sonho de ser top. Pra ser top. Aqui você tem uma blogueira bem fina. Você quer ser uma blogueira bem fina, cara? Tá. E aqui do Brasil, tem alguém assim? Ah, você quer ser magra? Quero. Mas, gente, você tá toda esbelta. Olha, eu sou muito magra, gente. Porque eu perdi 2, 3 quilos. Você perdeu o quê? 2, 3 quilos. Você já perdeu ou você quer perder? Já perdi. Já perdeu? Ah, tá filé, meu Deus do céu. Gente, vou contar também. Tô nessa dieta firme pra perder 10 quilos. Já perdi 5, Tati. Nossa, você tá ganhando, eu achei. Ganhou. Eu ia comemorar, ela ganhou de mim. Eita, ela comemora. Muito bem. Eu tenho aqui também, ó, que você é inspiração e exemplo. E espalha esses sentimentos por onde você passa. Me conta como é que foi chegar e ir até o Maurício de Souza pra ser a personagem Tati. Como é que aconteceu isso? Na verdade, é que eu acho que é um evento. Ahn? Uma meta social. Uma ONG. Uhum. Estou com o ser diferente ao normal. Ser diferente ao normal. Foi em Campinas. Show. Só pra não pegar. E tinha uma fila enorme pra... Bom, isso eu dar seu autógrafo pras crianças. Legal. E você tava na fila? Na fila. E eu peguei a menina on down. Ahn? E eu fiz alguma coisa. Me desenhou. É você. Ele falou isso? E na hora? Fiquei emocionada aqui. É só por emoção. Ahn? Você chorou? Mas emocionei. Eu tô quase chorando aqui. Você vai também. Olha lá. Mas por emoção. Gostei. Quando me deu que eu conheci o Emy mais pequenininha. Que legal. Que legal. Eu vou confessar, tá? Eu leio esgibi até hoje. Eu falo. Ah, vou comprar esgibi pros meus filhos. É pra mim. Adoro leis esgibi. Adoro Maurício de Souza. Uau. Eu gosto. Uau. Que delícia. Aí eu tenho mais aqui, tá? Não é só isso não. Tati também é estrela da campanha Inoar. Empresa brasileira de cosméticos. Que exporta seus produtos pra mais de 40 países. É apresentadora do programa Ser Diferente no YouTube. Com edições em várias nações da Europa e nos Estados Unidos. Ministra palestras em diversos eventos. E locais entre eles. Nações Unidas, Unicef e Nova Iorque. Além de tudo, é palestrante. Também. O que você sente quando você tá num palco palestrando? Ah, tá me mostrando. Em que eu sou. E quando você se mostra, você fica mais confiante? Fica. Então, uma dica pra quem tá nos assistindo agora. Pra que essa pessoa supere os desafios, supere os preconceitos e se sinta mais confiante. Uma dica. Dica da Tati. Qual é? A dica... Mostre que você é capaz. Mostre que você é capaz. Show. E aí? Conta aqui pra gente nos comentários. O que você vai fazer hoje? Pra mostrar pra você mesmo que você é capaz. Eu sou capaz. Eu faço muita coisa. O que você já fez, assim? Você tava me contando nos bastidores que você já fez até intercâmbio. Fiz intercâmbio. Para testar as vezes que tem o cinema de Down, a partir de adulto, pra confiar na família, no pai, na remate, as coisas. Mas tem muita gente que não acredita, que tá me dando mensagem pra dar pra vocês que a pessoa é, vamos contar, é capaz de fugir também. Viu? Viu? É capaz. Se a Tati é capaz, você também é capaz. Todos nós somos. Então, assuma isso e viva intensamente hoje melhor do que você viveu ontem. E agregou esse vídeo? Deixa aí nos comentários. Hashtag agregou. Vamos mandar um beijo? Vamos. Um, dois, três e... Beijo. E a gente se vê no próximo episódio. Tchau. Arrasou. Arrasou.